Salve, salve galera do canal Top Sinuca, diretamente de Deodápolis, Mato Grosso do Sul Hoje, 14 de novembro de 2021, torneio com a organização do nosso amigo Cadeada Na mesa aqui, nada mais nada menos que Lobisomem da Meia Noite e Neguinho tatuado Isso aqui não é o desafio galera, isso aqui é o aquecimento, só está batendo uma bolinha Vou levar as emoções das bolas matadas para vocês Já agradecendo a todos os nossos patrocinadores e apoiadores do canal Top Sinuca Sempre apoiando a Sinuquinha aí, beleza? Aqui é a lbbet.net, a lobobet.net e também a 3x7 de versões, grandes parceiros do canal Top Sinuca aí, beleza? Aí na mesa aí está o nosso amigo Lobisomem da Meia Noite E a saída do dia de novo A gente está comprando o eletorado lá atrás A gente está recundindo A noite, a hora do A gente ficou um ponto lá, ó, em cima Eu vou pegar uma rede só para vocês Fala alguma coisa, você quer que eu fale? Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei, falei Aí eu deixei uma rede aberta, que eu saí daí Na rede de 15 e aí eu sou para vocês Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei Falei, falei Falei, falei A cidade é Deltápolis e as feras é Denguinho tatuado Quanto a lovisão da meia-noite Aquecimento aí, só batendo uma bolinha, galera Mas vale a pena ver esses meninos treinar, hein Joga muito Falei, falei Obrigado. 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 Bom, galera, compartilha aí com o pessoal aí, os grupos que vocês tiverem aí. Tá show de bola. Já mandei para você ver os homens. A gente foi ali. Obrigado. Bora lá, galera. E aproveitar aí para fazer um convite aí do mega-torneio em Alcinópolis. Próxima semana, dia 20, vamos estar lá no bairro JJ, hein? Organização do Wellington lá, nosso amigo Cabelo do Otaquari. Tá todo mundo convidado, hein? E aí Aproveitar que estão essas duas feras aí galera, jogando muito aí, vou falar da agenda do canal Top Sinuca, vamos ficar ligados aí que o canal vai estar viajando para muitos lugares aí, vários eventos por todo o Brasil. Obrigado. Vamos lá galera, aqui é Deudá, Pelis Mato Grosso do Sul, mega evento aqui, contando aí com a organização, nosso amigo Cadeado, 14 e 15 de novembro de 2021, é a festa da Sinuca, beleza? Vai dar um abraço aí para toda a galera acompanhando aí o canal, já dou uma olhadinha aí nas mensagens pessoal, agora eu já olho aí, só eu falar a agenda para vocês aqui nos dias 20 de novembro, próximo sábado, vamos estar em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, torneio do nosso amigo Wellington, lá no bar JJ, todo mundo convidado, organização do cabelo aí, beleza? E nos dias 11 e 12 de dezembro, 4 e 5 de dezembro, vamos estar em Mineiros, Goiás, mega torneio do nosso amigo Branco e da Marcela. No dia 11 e 12 de dezembro, o canal Top Sinuca vai estar em Chapadão do Sul, MS, torneio do nosso amigo Herminho. E no dia 18 e 19 de dezembro, a cidade, a capital da Sinuca vai ser Chapadão do Céu, Goiás, mega evento do divino, beleza? Então está todo mundo convidado aí, vai ser grandes jogos por lá, hein? É, o lobisomem já está querendo um jogo aqui. Com quem? Ô, cobre, ô, fala aí com quem você já quer jogar. Com a galera aí. Estou querendo jogar umas partidas aqui com cobrinha, viu pessoal? Jogar com cobrinha. É, o lobisomem está querendo um jogo já, já quer chamar o cobrinha para o jogo. Vou lá ver se o cobrinha vem aqui jogar com ele aqui. Beleza? Isso tudo é para vocês aí, hein? É isso aí, galera. Eu já fui lá conversar com o cobrinha lá, o cadeado também, que o organizador está falando ali. Agora o cobrinha está na mesa. Agora ele vem, lobisomem. Que vem. Agora ele vem jogar. Vai ter um joguinho bom aí. Lobisomem da meia-noite contra cobrinha da Sinuca. Daqui um pouquinho para vocês aí, hein? Enquanto isso, cego, aquecimento aqui. Neguinho tatuado aqui. Acho que está meio ressaqueado ainda. Deixa o like aí, galera, ó. Vamos deixar o like e compartilhar aí, hein? E vamos lá com nossa agenda. Não vamos deixar de falar da agenda do canal Top Sinuca, hein? Dia oito, nove de janeiro de dois mil e vinte e dois. Vamos estar em Santa Fé do Sul. Grande torneio do nosso amigo Cacai do Doia, beleza? Dia quatorze, quinze e dezesseis de janeiro. Alto Taquari, Mato Grosso. Organização do nosso amigo André Cabelo. Sempre fazendo grandes eventos na região. Dia vinte e um, vinte e dois e vinte e três de janeiro é Cacilândia, hein, pessoal? Cacilândia é torneio aí do nosso canal Top Sinuca. Todo mundo convidado. Vinte e um, vinte e dois e vinte e três em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E nos dias vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta de janeiro, Santa Juliana, Minas Gerais. Mega evento do nosso amigo Alex. Vamos estar por lá também, levando emoções dos jogos, hein? E no mês de fevereiro, dia doze e treze de fevereiro, Santa Fé do Sul, São Paulo. Grande torneio do Alexandre. Todo mundo convidado. Lobisão da meia-noite vai estar por lá rasgando os jogos também, hein? E no dia cinco e seis de março, Itapura, São Paulo. Grande evento do Eli e da Érica. Cinco e seis de março, dois mil e vinte e dois, Itapura, São Paulo. Dia onze, doze e treze, Rio Verde e Goiás. Mega torneio do nosso amigo Gustavo. Presença de Baianinho de Mauá. Lobisão da meia-noite. Franco de Barreiras. Corre de Ubar. Neguinho tatuado. A galera vai estar todo mundo lá em Rio Verde e Goiás. Um mega evento, hein? Canal Top Sinuca na organização e na transmissão desse evento lá, beleza? Daqui um pouquinho, galera. Cobrinha da Sinuca versus Lobisão da meia-noite. Compartilha aí, galera. Compartilha, porque o jogo vai ser rasgado aqui no salão. Oi. Pessoal, pessoal que almoçou ainda, ó. Chega, vou chegar aqui a galinhada quentinha, tá? Beleza? Chega no barco de Vitor Mista e degustou essa galinhada maravilhosa, beleza? 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 Daí, e isso já está acontecendo a presença de todos vocês. O pessoal do lado da Rui, Nova Natina, Eniema, Angélica, Fátima do Sul, Futurama, Adorados, Itaporã, Campo Grande, Montacorã, Eniema, com vocês que não aparecerem conosco, o nosso mundo fica com a mesa. Meu amigo Digo aí também tira contato com jogos, né? Por isso, Digo. É mais bom. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo responder algumas mensagens aqui. Aqui está uma correria, a gente está organizando aqui, beleza? Mas deixa eu ver aqui. Mandar um abraço para todo mundo aí. Antônio, Francisco aí, lobisomem jogando de salto alto. É isso aí. Ademilson. Torço por você, meu amigo Piauí. Sou seu fã. É isso aí, Ademilson, Rafael. Parabéns, cadeado pela organização. Ontem estava muito bom. Beleza. Pode jogar. É, o lobisomem já vai jogando aqui, mal menino. Daqui um pouquinho, o lobisomem cobrinha, viu, galera? Vamos aguardar aí. O lobisomem já vai no aquecimento e já fazendo as suas apostas aqui, beleza? Jogo de bolinho foi o maior. Araújo. Jogo de bolinho foi... A pior invenção que pode matar duas, adversário, matar uma, já ganha. É isso aí. É um jogo de estratégia. Boa sorte no seu torneio, Ney Batista. Estou em União de Minas. Já começou o torneio. Valeu, Ademilson. Marcelo Medino. Ratinho ganhou ontem. Não sei, amigo. Eu vi ele jogando ali. Parece que ele matou uma bola incrível na cabeça do Acerola. Deve ter ganhado o jogo. Beleza? Hélio Leite não começou o torneio ainda, beleza? Agora deve começar, ainda não começou. Boa tarde para todo mundo aí, beleza? Aqui é Deu Dapos, Mato Grosso do Sul, canal Top Sinuca. Já deixa o seu like aí e compartilha, hein, galera? Daqui um pouquinho, Lobisombe da meia-noite versus Cobrinha, beleza? Daqui um pouquinho. Lobisombe está na mesa aqui, jogando com o rapaz aqui. O Catinguinha de Laguna. Jogando contra o Lobisombe. Ele também mata as bolas. Eu vou ver qual é o jogo, o valor, beleza? Ou se é só brincando com os fãs. Tranquilo? Pessoal, o jogo aqui é Sena Negra, beleza? O nosso amigo Lobisombe diz que vai atender os fãs aí. Eles gostam de jogar aqui, é, mesa cheia. Alguns jogam bolinho, outros jogam mesa cheia. Então ele vai atender a galera aí, os fãs aí. Tranquilo? Catinguinha de Laguna. Mata muito, hein? Diz que mata muito. Vamos ver o jogo desse rapaz. E daqui um pouquinho, Lobisombe versus Cobrinha da Sinuca. Quero mandar um salve aí, pessoal, para o pessoal de União de Minas, em Minas Gerais, do bairro, aí o torneio do nosso amigo Geraldinho, Zé Gerardo aí, está promovendo hoje um mega evento lá em União de Minas. Com certeza deve estar lotado, Geraldinho, que tem muitas amizades aí, beleza? A gente não está no evento Odeilo hoje devido à agenda. A gente teve que vir para a Deodápolis. O torneio aqui já estava agendado antes. Mas no próximo, com certeza, a gente vai estar junto lá com o Geraldinho. Mas desejo aí um grande evento. Quem é da região aí de União de Minas, pessoal, vamos descer para lá. Vamos apoiar o Geraldinho lá. Com certeza vai ser uma grande festa da Sinuca. Premiação também garantida, beleza? Lá o patrocínio também da LBBET e a LoboBET, sempre apoiando os melhores eventos aí da região. Tranquilo, então? União de Minas também, mega evento nesse final de semana. Hoje o bicho vai pegar em União de Minas, beleza? Boa sorte para todos aí. Boa sorte para o Geraldinho e para todos os participantes do evento lá. Quem é da região, como eu já disse, dá 10 para lá, que vai concorrer à premiação garantida. União de Minas vai ser show, vai ser top. Tamo junto! Reforçando o convite que no dia 20 agora, próximo sábado, vamos estar em Alcinópolis, viu? Grande torneio lá também, premiação garantida. Então, todo mundo convidado para esse grande torneio. Organização do Wellington e do Cabelo, beleza? Colaboradores lá do torneio de Alcinópolis, vai acontecer no Bar JJ do Antônio Inácio, beleza? Agradecer ao Antônio Inácio aí por dar essa oportunidade de fazer esse grande evento lá no Bar JJ em Alcinópolis, tranquilo? Agradecer aos colaboradores lá, que são o Cabelo do Altaquari, o Prínio de Paranaíba, o Dr. Lucas de Alcinópolis, Tiago Mano de Alcinópolis e o Elton Guimarães aí também na organização, beleza? Final de semana vamos estar aí fazendo a grande festa da Sinuca. Aqui segue o jogo, quem faz três, cem reais, lobisomio da meia-noite atendendo os fãs aqui em Deodápolis. Está jogando com nossa amiga aqui, de Laguna, ele mora na cidade de Laguna, galera. É, Caatinguinha de Laguna, está aí, ó, matando as bolas na cabeça do lobisomem, hein? Agradecer ao Antônio Inácio. E isso, escolha a mulher que vai fazer, está pressando agora, para que está ali na época, pode liberar a mesa. Não, para poder liberar a mesa, não, para poder liberar a mesa, mas que a gente vai virar. Não, para poder liberar a mesa. Não, para poder liberar a champions. Vamos lá. 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 Vamos tirar aqui com o Ney Batista Comandante da sinuca dourada Sinuca dourada com o Ney Batista E eu não estou mandando água Galera de Dourados Toque sinuca Hoje eu estou fazendo um torneio bom O Ney Batista Estou fazendo um torneio bom O Ney Batista O Ney Batista O Ney Batista O Ney Batista Ficou avisando os caras O Ney Batista Vaga para ir para lá domingo Eu falei para o Lambarim Eu tenho 3 torneios para ir Eu fui convidado Eu vou fazer um dourado Eu sempre ligar Eu vou fazer um dourado Se não é que deixar Pode parecer 50 Eu fechei esse camão É É O Ney Batista Sem Só para brincar Só para brincar Porque eu preciso ser importante Eu tenho que fazer um dourado 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 O Ney Batista É O do mundo que ouviu Voltou com 17 pontos Guardando Eu tenho que ser um dourado Eu tenho que ser um dourado O bom dourado Tem um dourado Tem um dourado Tem um dourado Eu tenho que ser um dourado Tem um dourado Cada vez em quando eu trabalho Eu tenho que ser um dourado E o Carabele Eu tenho que ser um dourado Eu perdoar Só para o que você Então é um dourado O que você tem que ser um dourado O carnê é muito mais Tanto o grama, a gente vai descontar Atença aí na sua casa Pode usar no ar, terça, trinta, adiante Esse é o carro Esse é o carro Esse carro A idade tem a ver Por exemplo, eu gostei em casa A segunda é a segunda A segunda é a terceira 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 É bom O negócio que chegou pra gravar Esse aqui O médico passa com o meu carro Me deixa еще parar Na caixa São Você vê? Parece que Mas agora faz uns dois dias É preciso poder de um lugar Ficar na cidade, vai poder de um lugar É bom Obrigado. 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 Mandar um abraço para a galera aqui de Dourados que está presente aqui no evento aqui. Chegaram agora. De Ponta Porã também que está descendo para cá. Uma galera aí. Todo mundo vai ser muito bem-vindo aqui, viu? É, o Caatinguinho aí está querendo arranchar o Lobisomo. O Lobisomo vai pagar a bola dele e vai deixar ele mais arrochado ainda. E o jogo é nos pau, galera. Olha só. É, eu acho que aí foi tudo embora, hein? Aí não teve jeito. O Lobisomo fecha mais uma. É, eu acho que é o seguinte. Um abraço. Ah, olha só. Ah, olha só. Uh, olha só, olha só. Ah, olha só. Ah, olha só. Ah, olha só. Não, 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 não. No, não tem na guitarra. Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 jogo ai viu, aqui a giripoca vai piar como diz o nosso amigo Lobisão da meia noite, tranquilo? Vou ver se sai mais algum jogo aqui, ah daqui mais um pouquinho também Lobisão vai jogar com cobrinha, é Lobisão vai fazer um joguinho com cobrinha daqui um pouco. E a Cachaça Carreiro Ouro e a Cachaça Bananica envelhecida em Barris, valeu tamo junto meu patrão. É isso ai, fala Rogério tamo junto Sorocaba é isso ai hein tamo junto, vai dar um abraço um salvo ai pro pinguim de Sorocaba é isso, beleza tamo junto ai, vou falar pro Lobisão mandar um salvo pra vocês ai, beleza de Sorocaba. Lobisão manda um salvo pra galera de Sorocaba. De onde? Sorocaba. 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 E um abraço ai do Lobisomo pra galera de Sorocaba, qualquer de um Lobisomão ta passando por ai com a enxada amolada viu, e a recomendação do Lobisomo a partir da meia noite não saia de casa viu. Abraço do terror do sertão. Lobisome. É isso ai galera, Lobisome mandou um salvo pra vocês de Sorocaba e toda a região e pra todo o Brasil ai, beleza. Fica ligadinho no canal, não vou fechar a live não, vou deixar correr a live aqui, vai surgir um jogo bom agorinha aqui, fica ai. Tatuado também, já ta querendo fazer um jogo com o rapaz aqui. Daqui um pouco também tem um desafio ai do Cobrinha com o versus Lobisom da meia noite. E a Giripoca vai piar aqui nesse Deodapos viu galera. Manda um salvo ai pra galera de Deodapos ai. Alô pessoal de Deodapos, região ai ó. Vamos prestigiar o torneio do cadeado hoje, o Bambu enverga e amanhã também. Hoje nós tem torneio de bolinho, tem uns grandes desafios ai. Pessoal da Sinuca do Brasil ai, ta o Esquerdinha, o Neguinho tatuado, também o Lobisome da meia noite. Ta tudo aqui, vem pra cá, vem pra Deodapos, que aqui hoje é a capital da Sinuca, beleza? Um abraço. É isso ai galera, Deodapos, Mato Grosso do Sul, promete grandes espetáculos nos jogos ai pra vocês. Tudo pelo canal Top Sinuca, beleza? Vamos ficar ligadinho ai. Agradecendo também nossos parceiros ai, LBBet, alobobet.net, nosso amigo Léo e do Carlos. A 3, 7 Diversões também, as melhores mesas do Brasil ai do nosso amigo Felipe. E também o apoio aqui da melhor internet da região aqui de Deodapos, Ativanet. Pensou internet, pensou Ativanet, beleza? Tamo junto, valeu! Pessoal, o Neguinho tatuado, ta aqui pro Arriba, de contato, R$ 20,00. R$ 20,00, você vai concorrer pro Tatu, beleza? O Neguinho ta aqui pro Arriba, quem vai fazer um arquipão? R$ 20,00 só o mundo. Deu? R$ 200,00 a.s色an no kinda público. R$ 25,00 Amém. 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 Fala Rogério. Amém. 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 Valeu. Assim. Pessoal começou novamente o jogo aqui neguinho tatuado dando para o rapaz matar duas aqui viu. É a saída do neguinho sem continuação o neguinho mata 3 tem a saída e o rapaz mata a duas. É. Manda um Vou mandar um salve aí Para o Reginaldo e Paula Manda um salve para Bacaninha de Dourados MS É isso aí bacaninha Tamo junto, valeu Já deixa o like aí Compartilha meu parceiro Vou ali tomar uma água galera Fica acompanhando o jogo aí do Neguinho tatuado É o tatuado não bebeu oi Parece que ele tá enxergando as bolas não Vou deixar a câmera aberta Para vocês acompanhar o salão aí Beleza Boa Boa Obrigado. 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 Boa noite. 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 Nós não temos nós, nós não temos ninguém diante dos estrelos Você filmar nós, nós vamos fazer uma série aqui Quem faz assim? Quem faz assim? Quem faz assim? Quem faz assim? O nome dele é Mitahí do Paraguai Mitahí do Paraguai com o Rúdio Velasco O Rúdio Velasco cai no roubo, faz coisas Quem faz assim? Quem faz assim? Quem faz assim? Ah, eu? Quem faz assim? Quem faz assim? Beleza Vai fazer bolinha agora? É Vamos lá galera Vou fechar essa live, abrir mais outra live aí, beleza? Neguinho tatuado aí, atendendo os fãs aí Aqui em Deodápolis, Mato Grosso do Sul Estrega os jogos, pessoal Já vou abrir nova live, hein? Tamo junto, já deixa aquele like Passou a bola o nosso amigo ali de Viema Que que é isso? Como é que é uma bola dessa? Agradecer nossos parceiros LBbet, a Lobobet.net e também a Preset Diversões E também nosso parceiro aqui na internet, a Ativanet De Deodápolis que atende toda a região, hein? Beleza? Passou a bola de novo Passar a bola contra o tatuado é suicídio Tem que matar as bolas, né? Não pode passar Tatuado tudo pra fechar mais uma É, o tatuado passou a bola também Que que é isso? Puxou o bolão sem necessidade Podia ter matado a bola na lisa É, show de horrores Ninguém mata a bola Que que é isso? Ai, não teve jeito Tatuado mata a bola Pessoal, deixe seu like aí E compartilhe Eu vou fechar a live e abrir outra live Na mesma hora, beleza? Tamo junto